Bom dia, galera do terceiro ano, olha nós aqui. E hoje nós vamos estar trabalhando, revisando, e vamos estar trabalhando mais uma aula de, olha só, religião, ok? Vamos pegar o livro de vocês para fazermos uma rápida correção da aula passada. Qual foi a aula passada? Qual foi? Um jovem rico. Hoje nós falamos do dinheiro, do amor ao próximo, que nós devemos ter mais amor ao próximo, mais amor a Deus do que ao dinheiro. É proibido termos dinheiro? Não. É pecado? Não. Mas não devemos amar mais o dinheiro do que a Deus. Certo? E na página 32, foi para vocês pintar de duas cores, vermelho e amarelo. Fizeram isso? Pinte de amarelo as riquezas desse mundo. O que são desse mundo? São as coisas que a gente consegue comprar. Um móvel, um carro, uma casa, são riquezas que vão permanecer aqui. E vocês vão pintar de cor? Vermelho. E as riquezas do nosso coração eram de amarelo. Foi assim? Certo. Então, esse menino, vermelho e amarelo? Vermelho. Dinheiro. Amarelo. Essa mamãe? Vermelho. Um colar. Nós compramos ou adquirimos com amor? Compramos. Amarelo. Um amor entre um homem e uma mulher, um amigo, um esposo. É riqueza da onde? Coração. Vermelho. E um anel, uma joia, ouro. Tá aí? Amarelo. Essa atividade foi da onde? Tá? Trinta e dois. E nós vamos assinar aí apenas, são três, nós vamos assinar um desses quadrados. Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, do que o rico entrar no reino de Deus. Foi assim que eles falaram? Foi. Qual a explicação correta para estas palavras? Vamos assinar apenas uma que é a certa. Os ricos não merecem ir para o céu? Não. Não é essa a expressão. Não. Os camelos velhos ficam fininhos e passam pelo buraco da agulha? Também não é essa a expressão. A riqueza pode afastar alguém de Deus se o amor ou o dinheiro for maior. Aí sim, essa quer dizer a expressão que Jesus usou. Então, qual é o quadradinho que você vai marcar? O terceiro, somente. Página trinta e dois, realizamos a correção. Na trinta e três, é mais fácil ainda. É só você rabiscar o caminho. Pronto. Vamos aí de um jovem rico que chegou até Jesus. E vamos para a quarta e última questão da página trinta e três. Quando diz assim, responda as perguntas abaixo. É uma simples interpretação. Quando diz, quem se aproximou de Jesus? O jovem rico. Pronto, está a resposta. A quem Jesus mandou o jovem doar seus bens? Quem foi? Aos pobres. Isso. Letra c e última. Quem Jesus quer salvar? Quem é que Jesus quer salvar? Todos nós. Isso aí. Todos nós. Eu, você, a mamãe, o papai, o rico, o pobre. Deus quer salvar todos. E vamos dar início. Na nossa aula de hoje, é na página trinta e cinco. A tia não vai fazer uma leitura lenta. Não. Nós vamos fazer uma rápida explicação do que esse texto quer nos ensinar. Porque, na verdade, é algo que nós vamos estar adquirindo no dia a dia. Não é só uma vez. É todos os dias. Eu acredito que vocês têm em casa, ó. O que é isso? Hã? Uma Bíblia sagrada. E esse livro de vocês, ele está trabalhando o que a Bíblia nos ensina. E esse texto de hoje vai falar sobre quem? As Dez Moças das Lamparinas. Em que texto está? A tia já até deixou aberto. Olha, você, se você quiser acompanhar além do seu livro, você pode abrir. Pede para a mamãe, para o papai. Ajuda alguém aí, ó. Em Mateus, no livro de Mateus, 25 do 1º ao 13. Mateus, 25 do 1º ao 13. E o que que quer dizer? Vai contar a história do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia, tia. É. Página 35 e 36. Está falando de uma parábola. Em forma de uma parábola. Nós já explicamos, a tia já explicou para vocês o que é uma parábola. Era uma forma que Jesus usava, usando objetos do nosso, do dia a dia dele, para que as pessoas tivessem um entendimento mais rápido. Não era assim? Então, ele contou essa parábola das Dez Moças. Dez Moças. Por que Dez Moças? É porque, vamos supor que Dez, Dez, Cinco faziam o que era certo e Cinco não ligavam muito. Então, esse texto conta a história de Dez Moças que tinham... A tia até trouxe aqui duas imagens. Uma do livro de vocês. Olha só. Quem é esse aqui? É uma lâmpada. Mas, naquele tempo, chamava-se lamparina. Olha aqui. Até a tia trouxe uma lamparina mais atual, dos nossos dias, que talvez não era usada lá naquela época. Olha aqui, ó. Ó. Olha só. Essa é a lamparina que a gente costuma ver na casa do voo. Ou do tio que morou no interior, que não tinha energia. Então, a gente usava isso aqui, a lamparina. Esse texto conta a história de Dez Moças que foram ao encontro de um noivo. De um homem, de um casamento e tal, de uma festa. Só que o noivo custou. E como ele custou, já era noite, algumas tinham a sua reserva. Qual era a sua reserva? Tinha um óleo, que era a reserva. Pra que essa reserva? Pra quando a lamparina viesse, se apagar. Aí, eles iam lá, pegavam o óleo da reserva, reabasteciam e acendiam de novo. Por quê? Porque ninguém sabia a hora que o noivo vinha. E foi isso que aconteceu. Cinco delas levaram a reserva. Levaram aqui a reserva. Pra quando o óleo da lamparina acabar, enchia de novo. E estavam elas lá, o noivo custou, todas adormeceram e deu madrugada lá, chega quem? O noivo. As cinco que tinha a reserva, cinco que tinha a reserva, só reabasteceram e entraram com o noivo. E as outras cinco, a sua lamparina ficou apagada. Elas não tinham como reabastecer. Por quê? Porque não se preveniram. Então, o noivo entrou, fechou a porta e as cinco ficaram de fora. Por que elas ficaram de fora? Porque elas tiveram que sair, pra voltar. Quando compraram esse óleo, o noivo chegou, fechou a porta e elas ficaram fora. E agora? Olha só o que foi que aconteceu na última partezinha do texto, quando diz assim, mais tarde. As sem juízos, porque as que não se previnem, eram conhecidas como sem juízo. Chegaram e ao ver a porta trancada, começaram a gritar. Por quê? Porque elas tinham ficado fora. Elas estavam lá, ficaram esperando, mas como não estavam previnidas, tinham que sair. Quando voltaram, a porta estava trancada. Resumindo, o noivo respondeu. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. Como assim? Elas estavam juntas, só cinco entraram? Então, vamos lá. Jesus concluiu dizendo, cinco entrou, as cinco previnidas, que tinham levado à reserva. Cinco ficou fora. Por quê? Não estavam previnidas. E o que nós vamos aprender aqui com essas cinco moças? Cinco previnidas e cinco desajuizadas. Portanto, fiquem vigiando. Aqui é o nosso maior ensinamento de hoje. Vigiando, porque não sabem qual será nem o dia e nem a hora. Se vocês pegarem a Bíblia de vocês, a mamãe e o papai lê com vocês, lá no último versículo da Bíblia, que é em Mateus 25, do 1 ao 13, está a referência no livro de vocês. Aí diz assim, ó, vigiai o 13, pois não sabeis nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem arde vindo. Tia, o que a senhora está querendo dizer realmente com esse texto da páginas 35 e 36? Que nós aprendemos que Jesus quer salvar todas. Jesus não queria salvar as cinco desajuizadas? Queria. Mas por que elas ficaram fora? Porque elas não se preveniram, levando ali um azeite que quando a lamparinha apagou, estava só para colocar dentro. Prevenida. Não era assim? E o que a tia quer dizer? Que nós não sabemos. A tia não sabe. A mamãe não sabe. Papai, vô, ninguém sabe. A hora que nós vamos morrer. A hora que Jesus pode descer do céu para nos buscar. Não sabemos. E se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós devemos fazer como essas cinco virgens, cinco moças prudentes. O que foi que elas fizeram? Se preveniram. Tia, e qual é a nossa prevenção nos dias de hoje? Ter um coração bom. Não ter maldades com o próximo. Amar a Deus. Buscando em oração. Buscando fazendo o bem. Sem saber se a pessoa precisa ser rica. Ah, vamos fazer o bem porque ela é rica e daqui a pouco vai nos ajudar. Não. A gente tem que ajudar as pessoas porque Deus nos ensina a amar. Então é assim que nós devemos estar. Prevenidas sempre com boas ações no nosso dia a dia. Amando, perdoando, não xingando, não falando palavrões com o nosso vizinho, não desejando o mal. Temos que estar sempre prevenidos. Para quê? Para quando Jesus nos buscar, nós estarmos, ó, prontos para morarmos no céu. Mas Jesus quer que a gente more em outro lugar? Não. Mas se nós tivermos um coração ruim, maldoso, que xinga, que ele fala palavrão com a mãe, não o ama, aí fica difícil. Não fica? Então, nossa aula de hoje é para falarmos das nossas prevenções do dia a dia para morarmos no céu. Tia, isso está no livro, em forma de uma parábola, que ela usou das dez moças. Cinco tinham juízo, faziam o que era certo, estavam prevenidas e cinco não. As que não estavam prevenidas, o que aconteceu? Ficaram de fora. E nós, será que estamos fazendo realmente o que é certo? Então, vocês vão estar pensando e buscando fazer o que é certo. Ok? Então, a tia vai deixar aqui um forte abraço para vocês. Vocês vão fazer a 37 e a 38? É só uma interpretação do que vocês aprenderam nesse texto. Que nós devemos ser o quê? Prevenidos. E qual é a nossa maior prevenção de hoje? Amor, sermos pacientes, sermos carinhosos, sermos bondosos. Se assim nós formos, estivermos lendo. Ah, outro caminho fácil de nós herdarmos no céu, ó. Leia a Bíblia, seguia os conselhos dela. Não importa qual é a sua igreja. A tia não está falando de igreja. A tia não está falando dos ensinamentos que a Bíblia nos ensina. A amar, a praticar o bem, a irmos para a igreja, a buscarmos a Deus através de uma oração. Se assim fizermos, vamos estar nos prevenindo para irmos para o céu. Ok? Então, vocês vão ficando com o texto da 35 e 36. A tia já explicou qual é o significado dele. Vão realizar a atividade da 37 e 38 e na próxima aula a gente corrige. Tá bom? E a tia quer aqui agradecer os apps que a tia recebeu de alguns alunos, dizendo que realizaram a atividade, mostrando atividades realizadas. E isso deixa a tia muito feliz. Vamos buscar fazer as atividades? Vamos? Então, tá bom. Fiquem com Deus. Até a próxima. E a tia está esperando os apps com as atividades realizadas. Tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. E a tia está esperando os apps com as atividades realizadas.